Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Hoje nós vamos brincar um pouco com uma expressão algébrica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A gente vai calcular a forma simplificada dessa expressão aí. Temos aqui um produto com dois fatores. Um fator é composto de 3x mais 2 e o outro fator é composto de 4x menos 5. Bom, vamos realizar essa multiplicação utilizando o que a gente chama de distributividade. Professor, não sei o que é isso. Calma, você vai entender. A gente vai realizar uma série de multiplicações. Veja só, acompanhe. Eu vou começar multiplicando 3x por 4x. É isso mesmo. Vou multiplicar 3x vezes 4x e vou anotar o resultado aqui. Quando eu multiplico 3x vezes 4x, eu faço assim. 3 vezes 4 é igual a 12. Aqui está. E x vezes x é igual a x ao quadrado. Pronto? Simples assim. Agora, eu vou continuar multiplicando 3x por menos 5. Exatamente. Essa é a distributividade que a gente está usando aqui. Para multiplicar 3x vezes menos 5, eu posso pensar assim. 3 vezes menos 5 é igual a menos 15. E eu anoto o x ali do lado. Então, 3x vezes menos 5 é igual a menos 15x. Simples desse jeito. Agora, vamos trabalhar aqui com esse 2. Ele vai multiplicar cada um desses caras aqui também. Veja só. Eu vou começar multiplicando agora 2 vezes 4x. Para fazer essa multiplicação, eu vejo que 2 vezes 4 é 8. 8 positivo. Eu vou colocar aqui, então, mais 8. E o x eu vou repetir do lado. Eu estou te dizendo que 2 vezes 4x é mais 8x. Ótimo. Vamos em frente. Agora, só falta multiplicar 2 vezes menos 5. Veja só. Mais 2 vezes menos 5. Na multiplicação de números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, 2 aqui vezes menos 5 aqui dá menos 10. E a gente já está quase terminando. Agora, a gente vai reduzir os termos semelhantes. Como assim, professor? Bom, temos aqui 12x². Eu vou apenas repetir porque ele é o único termo no qual aparece x². Agora, aqui aparece x e aqui também aparece x. Eu posso reduzir. Como é que você vai fazer isso, professor? Calma, vai dar certo. Bom, a gente vai operar com os coeficientes e a gente vai repetir o x. Você vai ver. Quanto é menos 15 mais 8? Repetindo com calma. Pensa antes de responder. Quanto é menos 15 mais 8? Menos 15 mais 8 resulta em menos 7. Professor, então, tem que saber as regras de sinais? O que você acha? Claro que tem, né? Menos 15 mais 8 resulta em menos 7. E o x eu acompanho. Então, menos 15x mais 8x resulta em menos 7x. E aquele menos 10 ali eu vou repetir bem aqui. E pronto! A nossa expressão algébrica já está na forma simplificada. Então, o resultado dessa multiplicação é 12x² menos 7x menos 10. E acabou. Professor, mas quando é que eu vou usar isso na minha vida? Na prova. A prova faz parte da sua vida. Bom, é claro que eu estou brincando. Cara, isso tem aplicação na resolução de vários problemas. Porque as letrinhas da matemática representam números desconhecidos. Então, eu te garanto que existem problemas nos quais você quer determinar um valor desconhecido. E, eventualmente, você vai precisar saber lidar com expressões algébricas. Saber utilizar a distributividade para resolver esses problemas. É claro que esse tipo de problema vai aparecer mais na tua vida se tu for para a área de exatas. Então, se tu for fazer uma engenharia, com certeza vai ser muito importante ter esse tipo de conhecimento básico. Isso aqui é básico, ok? Então, este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, que tal realizar essa multiplicação aqui e apresentar a forma simplificada dessa expressão algébrica? Eu vou gostar de ver. Deixe um comentário com o resultado que você encontrar. Se você resolver esse probleminha aqui e achar que a sua resolução ficou muito legal, você pode tirar uma foto dela, postar no Instagram e marcar o nosso perfil matemática com Demóclis. Cara, vai ser muito legal ver os seus cálculos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!